Atenção meninas, venha ver como é bom Ao comando do randar, ela plim, plim, tão Atenção meninas, venha ver como é bom Ao comando do randar, ela plim, plim, tão Não para Isso, 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 baby Whisky, 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 whisky Vai, 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 vai Não para, meninas! Vai no swing, vem! Atenção e desagane a ver como é bom Ao Comando Radar! Vai! DJ Bateia. Atenção, atenção A Comando Radar! Ela Pling Pling Pong Vai! Vai mãe! Whisky! Whisky! Vá, 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 vá Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá, vá A equipe farei gosta É pau e fogo, hein Vá, vá Vá, vá São quatro palavras que conhecem esse dom Ao comando do radar, ela primbrinou São quatro palavras que conhecem esse dom Ao comando do radar, ela primbrinou Vai, o maestro, pastorado Isso, 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 isso Isso, 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 isso Se você não gosta, hein? Vai, 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 vai Isso, 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 isso 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 Isso, 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 isso Isso, 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 isso Isso, 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 isso Is, 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 oh, prim, prim